Oi gente, eu sou a deputada Renata Souza, a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e venho aqui te desejar muitas felicidades nesse Natal, nesse Ano Novo, que esse Natal você possa estar com a sua família, possa estar feliz também, em harmonia com os seus e que o Ano Novo seja de muitas conquistas, muitas realizações, que a gente espera que o nosso Estado seja mais acolhedor a todas as pessoas, em especial as pessoas da favela e da periferia, que muitas vezes não são enxergadas como prioridade da política. Então fica aqui meu abraço a todos aqueles e aquelas que hoje também têm uma perspectiva importante para o próximo ano, que o ano de 2024 guarde consigo todos os desejos de conquistas, de realizações, mas mais que tudo, de felicidade e saúde. Um beijo no seu coração.